E aí, suave, de boas? Nesse vídeo, a gente vai fazer um rolê diferente. Eu vou mostrar pra você o seu primeiro contato com JavaScript, caso você não tenha aprendido. Então, o foco aqui não é ensinar a lógica de programação, não é você saindo, sair sabendo JavaScript. Na verdade, você sair incomodado, conseguir copiar e entender alguma coisinha. Se você entender uma coisa do código que eu tô fazendo, eu vou ficar muito feliz. Se você entender tudo, melhor ainda. Mas o meu foco não é explicar todos os detalhes, explicar tudo o que a gente vai fazer, tudo nos pequenos e pequeníssimos detalhes, não. A gente vai ter um curso só disso, um curso só de JavaScript, pra se aprofundar nisso. Eu quero deixar você aí, uma pessoa curiosa, com vontade de correr atrás do rolê. Beleza? É isso que eu quero. Top? Deixar aquela... Hum, como é que eu aprendo mais? Toma nessa pegada que eu quero que você vá. Bacana? Lembra que o foco do curso é HTML e CSS. Aqui é pra dar uma cutucada só, pros próximos cursos aí que a gente já vai fazendo. Show? Então, bora lá. Você vai fazendo o rolê, né? Então, bora partir aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem o CSS todo prontinho ali. A gente sabe que aqui, ó, nessa propriedade, é só colocar um transform, que eu te acabei tirando sem querer. Na verdade, acho que eu não coloquei no último vídeo, né? Acabei esquecendo aqui. Ó, o 100px que tá movimentando o nosso rolê do carrossel, né? Ele teve errado aqui, ó. E é pra estar movimentando esse legal, né? Botão direito, expressionar elemento, ó. Então, é isso aqui, ó. Essa é a Div Elements. Quando ela move, quando a gente move esse rolê, a gente consegue mover toda a estrutura do carrossel. O que eu quero fazer? Exatamente isso. A cada clique aqui, ó, eu quero conseguir mover o carrossel, beleza? E aí, a cada clique pro outro lado, eu quero mover pro outro lado o carrossel. Cada pixel, ou a cada 20px, ou a 10px, ou a 40px, a gente define um valor. Quanto que a gente vai mover de porcentagem em porcentagem. Então, eu quero mover pro lado direito e quero mover pro lado esquerdo. Ficar brincando, mover pra ambos os lados. Que bacana? Então, vamos pequenos passos. Eu vou escrever o que a gente precisa. E vou já escrever um JavaScript aqui pra gente. O código JavaScript, ele é igual ao CSS. A gente importa ele no HTML. Mas aqui nas nossas pastas, a gente tem que criar um JavaScript. O que eu vou fazer? A gente criou uma pasta CSS, eu vou criar uma pasta aqui chamada JS, beleza? De JavaScript aí pra gente, de uma forma abreviada. Você vai ver uma galera também criando, em vez de JS, criando uma pasta chamada Script. Você pode também. Aí é uma maneira que você achar mais legal. Eu gosto mais de criar com o nome de JS, beleza? Então, eu vou criar uma pasta JS, vou abrir essa pasta JS, e vou criar dentro dela também uma outra pasta chamada Components. Então, aqui tá o nosso Components, dentro da pasta JS. E dentro desses JS Components, o que eu vou criar aqui é já um componente nosso, igual a gente tem aqui no nosso CSS. É a mesma estrutura, tá vendo? Olha o que é isso que a gente vai ter um reset, mas tudo bem. Até aí. E dentro dessa pasta Components, o que eu vou criar é o carrossel. Então, a gente tem aqui o nosso main carrossel, que é o que a gente tá fazendo, né? A gente vai criar o nosso carrossel, beleza? Eu quero, no momento que a gente carregar esse carrossel, eu quero mostrar no navegador aquela caixa de alerta. Eu quero mostrar uma informação na tela pra ver se realmente esse JavaScript foi carregado. Pra fazer isso, aquela mensagem bem tosca que aparece na nossa cara, em alguns sites mais antigos, é só escrever alert, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Assim é um comando já pra aparecer aquela caixa. E o texto que vai dentro daquela caixa, a gente põe aqui dentro dos parênteses. Então, eu vou pôr aqui, ó, caixa troll, beleza? É uma caixa troll aí, nossa vida feliz, ó. Então, se eu voltar aqui no navegador e dar um refresh no navegador, não carregou. Por quê? Porque a gente tem um JavaScript, mas o nosso HTML não sabe da existência do JavaScript. Então, eu vou dar um ctrl B, vou descer lá bastante o scroll, e aqui no final, né, diferente do no começo, beleza? Eu não vou explicar os porquês aqui que é no final, mas fica aí de curiosidade. Por que que o JavaScript tem que ser carregado no final? Já é a primeira curiosidade pra você. Lembra que eu não vou explicar tudo. Nesse vídeo aqui, eu quero cativar a sua curiosidade para os próximos cursos que você pode fazer aí de JavaScript na vida. Espero que você faça o meu, a felicidade. Então, aqui no script, eu vou de SRC, e vou pegar ali o nosso, dentro da pasta JS, tem a pasta Components, e dentro da pasta Components, a gente tem ali o main carrossel.js. Ctrl barra de espaço e Enter. A gente já gerou ali a tag script. Então, é tag script, a gente passa o SRC, e é isso aqui que baixa o JavaScript pra gente. Vamos ver se já resolveu? Ó lá, caixa troll. Então, toda vez que eu der o refresh, vai aparecer caixa troll. Então, eu não quero essa caixa troll, mas agora a gente já sabe aí que o JavaScript carregou. Agora, o que que eu vou fazer com você? Aqui, eu vou criar aqui um bloco de comentário. O que que é um comentário dentro do JavaScript? Eu vou escrever esse comentário, mas esse comentário não é lido pelo navegador. O navegador não lê essa parte do código, não é interpretado, então ele não executa nada. Então, por exemplo, a gente não tinha o alert aqui, na felicidade, alert, escrito caixa troll, caixa troll, beleza? E o ponto e vírgula aqui no final. Vou salvar, voltar no navegador, ali ó, que tá sendo executado normalmente caixa troll. Se eu comentar esse trecho todo, essa linha, na verdade, toda, como é que eu comento uma linha toda? Barra, barra, e aí eu posso salvar. Repara que até mudou de cor ali no Visual Studio Code, deixou em verde. Se eu botar o navegador, ó, não é mais executado. O alert tá ali, mas agora ele é um bloco de anotação. É, a gente usa bastante pra estudar, ou criar algum raciocínio lógico no começo, ajuda bastante. Pra demarcar algum conteúdo, por exemplo, você poderia deixar assim o alert, aí você poderia chegar aqui em cima, ó, barra, barra, caixa, colocar dessa maneira aqui, ó, caixa de alerta, beleza? E aí pronto, caixa de alerta tá em informação aí pra gente, ó. Já tá ali, caixa de alerta. O que que é isso aqui? É caixa de alerta, chatona, troll, caixa de alerta troll, beleza? Já sabe o que que se trata. Então você já consegue saber, pô, se o texto fosse outro aqui, né? Boas-vindas. Se fosse esse texto aqui escrito boas-vindas, aí você já sabe que caixa de alerta... Opa, não salvei, não salvei. Ó lá, caixa de alerta de boas-vindas é o nosso rolê ali, que é uma caixa troll. Então a gente usa bastante pra isso. Aqui eu vou usar num ponto diferente. O que que eu vou usar? Eu vou usar aqui as anotações, em linha, pra gente pensar no nosso raciocínio lógico e começar a criar ele. Então, por exemplo, aqui no nosso calcél, eu quero clicar nesse elemento, do lado direito, primeiro só do lado direito, eu quero clicar no botão do lado direito e ao clicar no botão do lado direito, eu quero mover o calcél, do elemento aí, que a gente já sabe como que vai, né? O elements, todo pra direita, mudando a propriedade translate, perdão, transforme com o valor translate. Então repara, tudo isso é uma funcionalidade, não é um passo. Um passo é o jeito que a gente vai pensar de forma lógica. A forma lógica é pensar em pequenos passos que a gente tem que executar pra executar o todo. Por exemplo, você não sai na sua vida correndo uma maratona, antes de correr, na verdade, você tem que aprender a andar. Antes de andar, você tem que aprender a não cair e provavelmente você tem que aprender várias outras coisas que eu não lembro. Tem um fluxo todo da vida pra você conseguir correr uma maratona. Demora muito tempo. Então é isso que a gente tá fazendo. O botãozinho pra andar demora muito tempo pra gente realmente executar tudo isso. Então fomos de novo, beleza? O todo a gente já sabe que clicar tem que fazer o bagulho andar. Dá até pra resumir, né? Clica e faz o bagulho andar pra direita. Pronto, resumir. Mas não é assim que a gente programa. Então se eu tenho que clicar no botão para fazer outra coisa, esse para na frase, normalmente dá pra você dar uma pausa mental. Opa, rolou um para. Mas antes disso, a gente tem outras coisas mesmo. Eu tenho que clicar no elemento, certo? Então vamos lá. Vamos pensar só no clique por enquanto. Isola o clique. Vamos pensar nesse clique. Eu tenho que clicar no botão. Então clicar. De alguma forma, eu tenho que clicar, saber que tá sendo clicado no botão. É saber que está sendo clicado no botão. Então eu tenho que saber isso. Mas peraí, pra eu saber que tá sendo clicado no botão, eu tenho que saber se o botão existe, né? Então na real, eu tenho de alguma maneira pegar o botão. Eu tenho que saber, eu tenho que ter esse botão na mão, no código, né? Então pegar o botão. Mas se parar pra pensar, pra pegar o botão, né? Vamos pensar mais atrás. Eu tenho que ter esse documento inteiro no JavaScript. Eu tenho que conseguir ter o documento todo, certo? Todo o nosso HTML. Porque o botão é uma partezinha do HTML. Então eu preciso do todo. Então além disso, antes de pegar o botão, a gente tem que pegar HTML inteiro. HTML todo, beleza? E antes disso, se você parar pra pensar, esse HTML, ele que a gente tá abrindo aqui, ele abre dentro do navegador, legal? E o navegador, você tem um Firefox, você tem um Chrome, você tem um Opera, mas de forma genérica, todos os navegadores abrem dentro de uma janela. Então de alguma forma, eu tenho que acessar a janela. Vou acessar a janela, acessar o documento e de documento, acessar o nosso botão. Então aqui eu também tenho que acessar a janela, né? Eu vou colocar aqui a janela como o navegador, o browser. Eu gosto de chamar de browser, o jeito elegante pra você falar nas entrevistas, né? Chama de navegador, chama de browser. Aí a gente tem esse rolê todo aí, feliz da vida, que tá na sua tela pra você. Então repara que foi um fluxo todo só pra pegar um clique, saber que tá acontecendo um clique. Então eu tenho que saber que está sendo clicado no botão, né? Tem que ter um clique no botão. Horrível o meu português ali, mas tudo bem. Então vamos lá. O primeiro passo é esse aqui, ó. Eu vou chamar de passo 1. Como é que a gente faz o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4 e provavelmente tem algum passo 5 ou 6 aí ou no meio do 3, no meio do 1 que eu acabei esquecendo. Mas quando a gente vai fazendo o código, a gente vai entendendo o que tá rolando. Então eu preciso acessar a janela, beleza? Pra acessar o documento. Pra acessar a janela, a gente escreve o window. Ó que simples. Pra acessar um conteúdo dentro do window, tem que acessar algo dentro do window, lembra, né? Eu tô com a janela agora. Agora tem a janela, agora eu quero acessar o documento que tá dentro dessa janela. Pra acessar o documento, que é o HTML, beleza? O documento é o arquivo, o documento como um todo. Toda vez que eu quero acessar alguma coisa dentro do window ou dentro de qualquer coisa do JavaScript, a gente usa o ponto. Então o ponto, ele tá acessando alguma coisa dentro do que vem anterior, que no caso aqui é o window, beleza? Então dentro da janela, a gente tá acessando algum recurso lá dentro. A gente quer acessar o documento, document, beleza? E dentro desse documento, a gente já fez o passo 2 aqui nesse documento. E dentro desse documento, se é dentro, é ponto, ponto. A gente tá procurando alguma coisa. O que a gente quer buscar? A gente quer buscar o botão, beleza? Felizmente, o botão aqui a gente até sabe fazer pelo CSS, certo? Pegando uma referência do CSS nosso, a gente tem aqui o componente que é o botão. Então a gente tem essa classe, button arrow. E se eu quiser o da direita, o da esquerda, ele tem o traço left. O da direita não tem. Legal? Vamos ver se a gente colocou o traço left no da direita aqui. A gente pode colocar agora pra ficar mais claro. Ah, não, tem assim aqui, ó. Traço right, tá vendo? Então é o button, traço right. Então tá belezinha. Então eu tenho que acessar esse elemento da mesma forma que eu acesso pelo CSS. O CSS eu já sei, né? Se eu quiser acessar pelo CSS, apesar de não ter aqui, era só fazer ponto button, traço arrow, ponto traço, right. Isso aqui, eu consigo modificar o comportamento desse botão que tem a classe button arrow, button, button arrow, ponto, traço, right. Tem duas classes, na verdade, né? O button arrow e o traço right. O ponto é o seletor, né? É a forma que a gente faz o seletor de classe. Então beleza, voltando no JavaScript, vamos voltar lá que você vai sacar. Então o primeiro ponto, a gente entrou na janela, pegou a janela. Dentro da janela, que é o ponto, o ponto a gente tá acessando um recurso do comando anterior, que é o window, que é a nossa janela. Então dentro dela, a gente tá acessando o document, dentro do document, eu quero buscar, pegar o botão. Pra pegar o botão, aí tem uma sacada. Então a gente faz isso aqui, ó. Se liga, carry selector. Abre e fecha parênteses. Então agora, esse carry selector. Selector, seletor, query, busca. Opa, já tem alguma coisinha aí. Por isso que eu fui lá mostrar o CSS pra você. Aqui dentro, a gente põe dentro de aspas, que é um texto. Sempre os textos ficam dentro de aspas. Que eu quero pegar o elemento ponto, button, traço, arrow, ponto, traço, write. Então repara, o seletor CSS também funciona aqui no JavaScript. O seletor de classe do CSS funciona dentro do JavaScript também. Então tudo isso aqui, ó, retorna pra gente o nosso botão. Beleza? Bem de boa, bem tranquilo. Aí o que a gente pode fazer? Guardar esse botão dentro de uma variável pra ser usado depois na linha de baixo do nosso código. Quando a gente quer guardar um valor na matemática, a gente usava lá na matemática x é igual a interrogação. Lembra? Quando a gente tá fazendo equação, você pega e fala, ah, eu tenho um valor aqui que eu vou guardar esse valor. Beleza? É esse o rolê. Top. Você pode pensar como a variável também como uma caixa. Sabe uma caixa que você guarda coisas? Imagina que essa caixa você pode guardar só uma coisa. Essa é a ideia. Se você guardou uma coisa ali dentro, quando você quer buscar de novo, você abre essa caixa. Essa é a analogia que você pode fazer. Ou tanto na matemática ou tanto aí de guardar coisas. No caso, o que a gente vai guardar é exatamente o elemento do botão. Então, eu vou guardar isso. Como é que a gente cria uma variável aqui? A gente cria uma variável com uma palavra chamada const, beleza? Então, escreve const, que é um comando, bem lá no começo, né? Porque a gente vai atribuir tudo isso. E aí eu vou falar que esse aqui é o nosso button. É o nome que a gente dá. Esse nome pode ser qualquer coisa. Poderia ser btn. Se você gostar de abreviar, você pode colocar btn. E igual. Então, esse é o nosso botão. Mas vamos deixar um pouquinho mais específico. Esse é o button o quê? É o button write. Então, a gente tem duas palavras. Button write. Aí eu uso essa palavrinha aqui de camel case, que a gente chama. A gente usou aqui no carry selector também. Toma muito cuidado com isso. Se você escrever o window errado, documento errado, carry selector errado, não vai funcionar. Beleza? Para de funcionar na hora. Mas a gente já tem aqui o btn write. O nosso button write rolando. E eu quero pegar esse elemento e mostrar ele na tela. Como que a gente mostra? Console.log, abre teste parênteses, btn write. Eu vou te mostrar onde que aparece esse console.log. A gente já visto o alert, né? O alert explode na tela. O console.log a gente usa mais no dia a dia para a gente conseguir ver até que ponto está o nosso código. Então, eu quero ver o que está guardado dentro do btn write. Beleza? Porque a ideia é que eu quero que retorne o botão. Então, eu tenho que saber se realmente está o botão. Vamos botar no navegador, dar um refresh. Beleza? Você vai clicar aqui com o botão direito para a gente lembrar e inspecionar elementos. Só que agora, em vez de você olhar o HTML, você vai olhar o console. Opa, console já tem até alguma coisa parecida com o comando que a gente está jogando, né? E o log é de realmente mostrar uma informação de tracking, né? De uma informação de... Eu não sei traduzir log, mas a ideia é que você vai ter um fluxo, né? Você vai ter uma informação na tela, beleza? Então, essa é a ideia. Eu não consigo traduzir, desculpa. Falei como ser humano. Mas está aqui o nosso botão. Vamos ver se está certinho. Põe o mouse em cima. Olha lá. Você repara que você põe o mouse em cima, já até mostra aqui o botão ali selecionado. Como se a gente estivesse aqui na parte do inspect, legal? Então, funcionou. Pegou o nosso botão. Então, a gente está com o botão na mão. Agora que a gente está com o botão na mão, a gente vai ter que fazer o quarto ponto, que é o clique, beleza? Para pegar o clique, olha que legal. Essa é a parte mais legal. Aí, a gente vai usar uma outra parada aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Ponto, on, clique, beleza? Então, o evento de clique. Legal? Essa é a forma antiga. Só estou mostrando. Eu nem vou usar ela, beleza? Vou apagar. Essa é a forma antiga de usar. Se você ver isso, aceita. Mas a forma nova de usar, eu já vou te mostrar a forma nova, é a gente adicionar um ouvinte para um evento. Qual é o evento? O evento de clique. Quais os eventos que existem lá no rolê? Clique, mouse over, mouse down, double click, scroll. Existem vários eventos. Tudo que é evento é a interação do usuário. Quase tudo você consegue pegar, beleza? O usuário escrevendo, você consegue pegar todos esses eventos pelo JavaScript. Mas agora eu quero um muito específico, que é o botão de clique. O clique do lado esquerdo do mouse, especificamente o lado esquerdo. Como é que a gente vai fazer isso, ó? ADD, Event, Listener. Ó, já tem um autocomplete ali, mas se você quiser descrever, ó, ADD, Event, Listener. Então, o que a gente está fazendo? Adicionando um ouvinte de um evento. Então, algo que vai ouvir quando o evento acontecer. A gente abre e faz parênteses. Esse aqui vai ficar um pouquinho diferente. Até então, a gente tinha passado basicamente o function aqui, ó, tá vendo? Marotinho, um function, não. Uma string só. Dentro do abdifest parênteses, a gente tinha passado só a string. No alert lá, a gente também passou só uma string. Aqui a gente vai passar dois valores. Uma string, a primeira é falando qual é o evento. O evento é o evento de clique, vírgula, o segundo valor. O segundo valor é o que a gente chama de função. Aí você vai falar, putz, Marco, não tenho ideia que é uma função. Não vou explicar, beleza? Não vou explicar nesse vídeo. Quero que você vá atrás e procure o que é uma função. Mas eu vou te explicar de forma bem direta. Uma função é uma sequência de comandos que você quer executar depois ou mais de uma vez. Beleza? Então, é uma sequencinha de comandos. Então, pense que você tem aqui, ó, dois comandos, certo? Se eu quisesse executar isso depois, eu consigo guardar dentro de uma função. Então, ela é parecida com uma variável. A variável guarda um único valor. A função guarda instruções, vários comandos, um debaixo do outro, que vai ser executados em sequência dentro da função. Então, no meu caso, aqui eu vou escrever só a function, ó. Function, e a estrutura é essa. Abre, fecha parênteses, abre bigode, fecha bigode, bigode são chaves, vou dar um Enter. Então, aqui dentro dessa função, vai ficar toda a lógica que a gente quer que aconteça quando o usuário clicar. Então, essa função, lembra que é quando vai ser executado depois? Essa função toda, ela só vai ser executada depois que houver o clique. Se tiver confuso pra você, tranquilo. É esse sentimento que eu quero que você tenha. Beleza? Nesse vídeo é isso mesmo. Porque eu vou ter um curso só de JavaScript pra te explicar o rolê bem de boa. Então, eu tenho um curso pra isso pra frente e pra você fazer JavaScript na suavidade. Se você não sabe ainda, copia e cola já é um bom treino, beleza? Não é um treino ruim, não. É um treino bem válido, na verdade. Então, é isso aqui. A gente tem uma function, que a gente vai executar o que tá aqui dentro quando o usuário clicar. Clicar onde? no btnwrite, beleza? Lembra que ponto é quando a gente tá sendo um recurso dentro do comando anterior. Então, eu vou dar um console aqui log, abre, fecha o parênteses e vou dar aqui, ó. Deu bom ou não, beleza? Essa é o rolê. E a gente vai dar um refresh aqui e vai, agora, não disparou nada, tá vendo? Não foi disparado essa função, ó. Essa função não aconteceu nada. Mas quando eu clicar, tem que disparar aquela função que a única coisa que tem dentro dela é um console escrito deu bom ou não. Deu bom ou não. Se eu clicar de novo, ó, aí você fala, peraí, não tá funcionando não, só apareceu uma vez. Peraí, vai clicando aí que você vai estar vendo alguma coisa a mais aí. Aqui, ó, repara, ó. Tá somando cada vez que você dá um clipe. Como a linha é igual, o navegador é inteligente pra só ir somando o número aqui, ó. 12, 13, 14, 15, ó lá, tá vendo? Então, já funcionou. Só que no momento do clique, a gente não quer que aconteça um console log que vai mostrar uma informação na tela. Essa é a forma de a gente ver que tá acontecendo alguma coisa. O que eu quero, na verdade, é mover o elemento pra direita ou pra esquerda. Mas qual elemento? Pô, é o elemento do caossel aqui, né? Se é o elemento do caossel, a gente tem que fazer mais uma tarefa aqui agora. Vamos lá. Agora, a tarefa 5 é a gente quer mover o caossel, certo? Então, a gente quer mover o nosso elements. Lembra lá que no HTML, aqui, ó, a gente quer mover o elements todo. É isso que a gente quer fazer. A gente já sabe mover. É só pra colocar a propriedade de translateX. Então, se a gente quer mover o element todo, então, vamos lá. Aí, a gente vai mover o element, o elements para direita, certo? Essa é a ideia. Mas pra mover o element para direita, eu preciso primeiro pegar o element. Então, a gente volta aqui, ó. Preciso pegar o element. Então, isso aqui nem é o 5. Eu vou já apagar que nem é, ó. Pegar o elements. Pegar elements. Mas, pra pegar o elements, a gente precisa, se a gente quer pegar o elements, a gente precisa entrar lá, pegar o HTML todo. E pra pegar o HTML todo, a gente precisa pegar o window, né? Acessar a janela, na verdade, né? Esse é o fluxo. Então, repara aqui, uma vez que você fez alguma coisa, essa coisa vai se repetir várias vezes. Então, aqui, ó, a gente tá repetindo esse fluxo todo até eu pegar o botão aqui. Até aqui, ó. A gente repete também. Então, do 1 ao 3, tá se repetindo. Então, vamos repetir aqui, ó. Na linha. Deixa eu dar um CTRL B. Na linha 12. Então, eu vou criar uma constante. Legal? Qual é a constante? É do nosso botão ali, né? Nosso botão, elementos. Então, eu vou chamar de elementos aqui, ó. Igual. Aí, vem o fluxo todo. Eu tenho que acessar a janela, o window, ponto. Tenho que acessar o documento, document, ponto. Então, eu já acessei a janela, acessei o window. Agora, eu tenho que pegar o elemento. Pegar como? Carry selector. Então, eu vou dar o carry selector. E aqui dentro, eu coloco a string. String do elemento. Qual que é a string do elemento? Como que fica aqui? O carry, o selector. Ó, elements. Então, eu vou até dar um CTRL C aqui pra não copiar errado. CTRL V. Só que lembra? É um seletor. É um carry selector. É uma busca por seletor. Ponto. Não pode esquecer o ponto aqui na frente pra falar que é um seletor de classe. Então, aqui a gente tem um elemento bonitinho, ó. Eu esqueci os pontos e vírgulas. Reparou que aí o ponto e vírgula é opcional. Ele não é obrigatório. Ponto e vírgula. E tá aqui. Tá elegante. Tá bonito. Será que funcionou? Lembra que pra testar, a gente pode jogar aqui, ó. O console.log. Então, aqui dentro do console.log a gente pode jogar o elements. Vou salvar. Voltar ali no navegador. Dar um refresh. Vou deixar no console. E vou clicar, ó. Ao clicar, ó. Já mostrou. Então, a gente já conseguiu pegar o elemento e mostrar. Quando clica, mostra o elemento por enquanto aqui no console. Mas a gente não quer que mostre o elemento. O que a gente quer fazer? Mover o posicionamento dele. Aí a gente tem que, de alguma forma, com o JavaScript, alterar o CSS. Beleza? Por enquanto, a gente não alterou nada. A gente só pegou a informação. Então, agora vai vir mais uma parada legal. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui. Mas antes de mover, eu vou até anotar aqui, ó. O que a gente tem que fazer. Isso aqui foi o passo 5, né? Esse é o passo 6. Esse é o passo 7. E esse é o passo 8. O que a gente vai fazer aqui no passo 9, ó? A ideia é que a gente agora vai ter que já tem um elemento e a gente quer mover, né? Ah, na verdade, a gente não fez o passo 8 aqui, ó. Vou deixar o passo 8 aqui, ó. Rapidão. Antes de fazer o passo 9, que eu não sei qual é, eu vou mostrar uma coisa legal aqui que é só um atalho. Repara que toda hora que a gente tem que acessar o documento, a gente tem que acessar o window. Aí, o que os navegadores fizeram? O pessoal que escreveu o JavaScript fez pra gente. Quando você tem que acessar o documento diretamente, você pode ignorar o window, né? Eu vou apagar aqui o window e vou apagar aqui também, ó. E continua funcionando da mesma forma, ó. Beleza? Tudo funcionando. Ou não, né? Acabou de ver que não. Ah, esqueci. Eu tirei o console aqui, ó. Desculpa. Tirei o console.log. Deixa eu voltar o console.log, ó. E continua tudo funcionando normalmente. Por que que tá funcionando tudo normalmente? Porque o window, ele é meio que escondido por padrão. Porque senão, toda vez, window.document, window.document, window.document. Então, eles deixaram só document. Se você precisar acessar o scroll do navegador, ou acessar o que o usuário digitou aqui em cima, ó, no site, alguma coisa assim, aí você precisa acessar dentro do window. Quando é do navegador, da janela, aí você acessa dentro do window. Aí você não vai ter como fugir. Você vai escrever o window.scroll, por exemplo, pra acessar o scroll. Então, tem essas duas coisas. Quando é só o documento, você pode escrever só document. Mas, na verdade, você tá escrevendo window.document. porque o document tá dentro da janela, beleza? Por isso que eu mostrei pra vocês. Só pra você entender o fluxo todo. Agora sim, agora vamos voltar pro próximo passo. A gente tem que mover, né? Pra mover, a gente tem que aprender a escrever CSS. Então, de alguma maneira, eu tenho que escrever um CSS dentro do role que já existe, beleza? Então, aqui dentro do elements, eu vou escrever um CSS maroto. Vamos ver se a gente consegue, né? Então, elements. A gente vai ver se tem... Será que tem um style? Eu nem sei como que faz mais, beleza? Style igual. Eu vou testar qualquer coisa aqui, ó. Top. Então, eu vou lá. Background traço color. Vou colocar aqui, ó. Head. Vamos ver se vai funcionar. Só um head, é ponto e vírgula, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu não sei se funciona, não. Vamos dar um miso aqui, ó. Não sei mesmo, de propósito aí, ó. Olha lá. Funcionou. Estilo e style. Eu juro, eu usei a minha memória aqui. Se não funcionasse, eu juro pra você, o que vai fazer? MDN, CSS, em JavaScript. E procurar o que... Como é que faz isso, beleza? Tem que saber procurar, galera. Olha lá. CSS em JavaScript. Tá falando sobre acessibilidade, boas práticas, até ter mais coisa aí pra estudar. Aí você abre, aí você estuda. É normal, legal? Você vai focando e vai estudando o rolê. Tá falando de acessibilidade. Acessibilidade, basicamente, é você garantir que vai funcionar pra geral, pro público todo, pra todo mundo, né? Então, esse é o rolê. Pô, eu consegui fazer funcionar aqui, então tá tranquilo. Por enquanto, eu não preciso me preocupar com isso. Preciso fazer funcionar primeiro, né? A gente pode esquecer do ponto e vírgula aqui no final, só pra ficar o bom hábito aí já. E é isso. Funcionou, né? Vamos testar até de novo, porque eu fiquei deslumbrado que funcionou assim, que eu lembrei de cabeça. Olha lá. Tá sucesso, tá bonito, tá elegante. Só que eu não quero mudar a cor de fundo. O que a gente quer é mexer com a propriedade transform com o valor translate movendo o eixo x. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que vir aqui, vou apagar tudo isso aqui. Transform, translate no eixo x e vou colocar aqui, 100px. Você é agressivo. Então, vai clicar e vai mover 100. Moveu vários, nada. Por que não moveu vários, nada? O que aconteceu? Pera aí, deixa eu olhar o elements. Deixa eu olhar aqui. Elements, aqui. Ah, mas o elements já tava 100. Ah, então não valeu, né? Mudou 100 pra 100. 200, então. Vamos salvar. Já tava com 100, né? No CSS, ó. Olha lá. Já moveu. Beleza? Já tá top. Tá legal? Não tá animado? Não tá animado. Mas já moveu. Tá elegante. Tá bonito. Tá movendo. Mas tá movendo de 100 em 100. Eu quero que move de 10 em 10. Quero que move menos. Cada vez que a gente clicar, vai mover de 10 em 10, ó. Olha lá. Já moveu. Só que moveu até pra trás, né? Tava 100 e aí virou... Eita, tava confusão. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui do CSS, ó. Ah, deixa eu apagar esse daqui, né? CSS maroto. Vou dar um CTRL B. Vou voltar lá no CSS do carrossel, ó. E eu vou tirar essa propriedade transform. Pra deixar sem, ó. Sem propriedade no começo, ó. Então tá parado o carrossel. Quando eu movei pra direita, ó. Olha lá. Tá movendo. Só que eu clico depois e... O que que tá acontecendo, na real? Por que que não move de novo, né? Mais 10? Porque o que a gente tá falando, aqui no nosso JavaScript, é que pra toda vez, toda vez, mover 10. Beleza? Não é mover mais 10. Então, de alguma forma, eu tenho que garantir que vai mover 10, e depois mais 10, e depois mais 10, e depois mais 10, e ir somando, comparado com o último valor. Beleza? Essa é a ideia. Então a gente tem que conseguir fazer isso de alguma maneira. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar e criar uma variável que vai contar esses valores pra gente. O quanto tem que mover. E aí, é igual na matemática. Você vai somando e atribuindo pra mesma variável. Portanto, você pode pensar na caixinha. Você tem uma caixa com uma bolinha. Você joga uma bolinha. Se você pegar mais uma bolinha e jogar lá dentro, você tem duas bolinhas. E essa caixa vai encher de bolinhas, beleza? As bolinhas seriam as quantidades de pixels que você tem que mover. Se você tirar item da caixa, beleza? Ou tudo virando a caixa, você tem zero bolinhas. Você consegue resetar também. Ou ir tirando, ou ir adicionando, ou jogar tudo fora. É essa a ideia que você vai ter de manipulação. Então é um valor, uma unidade que a gente vai ter aqui. Eu vou colocar aqui o clonch e vou falar que é o... Não sei. É pixels. Pixels. Pode ser, né? Pixels parece elegante. E eu vou começar com zero. Essa é a ideia. Então aqui, em vez de 10, eu quero representar ali, no lugar do 10, mais o zero aqui, ó. Pra fazer isso, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, e trocar assim, ó. Em vez de aspas simples, eu vou usar crase e crase no final, beleza? Isso a gente chama de template string. Eu vou explicar? Não vou explicar, beleza? Pra deixar você com mais curiosidadezinha na mão aí, né? Legal? Lembra que essa aqui é uma aula introdutória ao JavaScript que é o foco desse curso que eu tenho em LCCS. Eu quero deixar você curioso. Uma pessoa bem curiosa aí na felicidade. Vou abrir aqui, ó. Pra usar a variável dentro, eu vou assim, ó. Cifrão. Abre o bigode. Fecha o bigode. E dentro dos bigodes, eu vou colocar a variável pra ela funcionar, ó. Então, pixels. Então, na verdade, quando eu coloco pixels, tá escrevendo zero. Eu não quero, eu quero 10, né? Quando eu clicar, mudar pra 10, igual tava antes. Vou salvar, botar no navegador, dar um refresh. Se eu clicar, tem que mover 10, ó. Moveu 10, que é exatamente o valor que mudou. Só que se eu clicar de novo, vai, tá movendo a mesma coisa, né? Eu não mudei nada. Eu não queria uma variável pra nada. Agora, a gente tem que fazer o quê? A cada clique, somar mais 10 nessa variável. Então, se valia 10, que é o inicial, agora vai valer 20. Faz isso, beleza? Mas vamos rodar aqui que eu quero mostrar uma coisa legal pra você, já pra deixar você mais curioso ainda. Eu vou deixar aqui no console, eu vou clicar a primeira vez. Deu o erro. Primeiro erro que a gente tá vendo. Repara que o erro tá conversando com a gente. Apesar de ser em inglês, tá conversando. Se você não sabe inglês, copia, beleza? Dá um Ctrl C, vem aqui no Translate, vem no Translate da galera, ó. Ctrl V, põe o U aqui, ó. E entende o que tá escrito, ó. Type Error, não capturado. Atribuição inválida a const, beleza? Aí, por que aconteceu isso? A gente tem uma constante, ó. Variável, o que é uma constante variável? Ela não muda de valor. Uma vez atribuído um valor pra ela, tem que continuar esse valor pra sempre, beleza? Essa é a ideia. Esse valor continua, legal? Tem gambiás pra fazer não continuar? Tem, mas não faça isso. Que é essa a ideia. Não faça gambiar no seu código. Se a gente quer esse caso, que a gente quer uma variável que ela vai mudar de valor no futuro, a gente não pode usar const, a gente tem que usar let. Então, o let muda o valor. Aí, permite mudar o valor. Porque a gente aqui, ó, tá mudando o valor novamente, ó. A gente tem outra atribuição. Uma atribuição aqui de 10. E aqui, uma atribuição dos 10, que a gente já tem inicialmente, mais 10, beleza? Vamos ver se vai funcionar agora. Deixa eu voltar. Deixa eu fechar aqui o nosso Translate. Vou dar um Ctrl R. Clicou, ó. Andou 10. Andou 10. Agora já tá funcionando nosso calço. A cada clique, anda 10, só. Bacana? A cada cliquezinho já anda 10. Na felicidade. Então, é bem de boas. Bem de boas mesmo. A gente pode já ser mais agressivo? Pode. Agora, você pode fazer aqui, ó. Anda 50. E anda 50 aqui, ó. Não tem problema nenhum. Ó lá. Anda 100. Quero que anda 100. Sou dos de andar em 100 em 100. 100 pixel em 100 pixel. Inicia com 100, vai com 100, ó. Também pode, beleza? Quero isso animado. Como que a gente faz animado? Aí, você já sabe esse rolê. A gente já fez umas animaçõezinhas aí, né? O Bruno já brincou dessas animações, né? O que a gente tem aqui, ó? Os itens, né? E os elementos, que é o que a gente tá animando. Aí, tem uma propriedade chamada Transition. Translate. Abre e fecha. Opa. Translate. Ixi, mano. Transition. E o Transition vai ver uma mudança. Se tiver uma mudança em alguma propriedade, uma alteração em qualquer propriedade, vai fazer uma animação dela. Qual a propriedade? Transforming. Não o Translate, né? Transforming. 100 milissegundos. Linear. Ou Easy In, Easy Out. Esse aqui, ó. Easy Outzinho, que fica mais feliz. A gente fez no botão, lembra? No Over. É essa a mesma propriedade. Isso que agora tá usando pra outro valor. Ó lá, ó. Beleza? Ó. De 100 em 100, animadinho agora. Então, já tá andando legal. Não tá andando no lado esquerdo, né? Mas é fácil o lado esquerdo. Se a gente parar pra analisar, ó. A gente fez aqui um botão do JavaScript do lado direito, ó. Vou apagar tudo isso aqui, que não precisa mais. Então, eu quero fazer pro lado esquerdo. Vou copiar esse texto aqui, ó. Copio. Ctrl V e troco aqui pra Left. Beleza? Essa é a ideia. Vou pegar esse botão Right e vou mudar pra botão Left. BTN Left. Vou copiar o Left aqui, ó. Embaixo. .addEventListener. A gente vai ouvir o evento de clique. Abre o fio de parênteses. É o evento de clique. É a mesma lógica. Escreva a função que vai ser executada só quando o clique acontecer. Copio tudo isso aqui, ó. Pra ficar até mais fácil. Legal? Só que aí, em vez de somar, a gente vai fazer o quê? Subtrair. Atrair. A gente vai voltar. Olha que interessante. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. Voltando e avançando, ó. Beleza? Então, o básico, assim, de JavaScript pra você, pelo menos, dar uma cutucada. Ver o que tá acontecendo e assustar. Eu te mostrei aqui, ó. Muita coisa mesmo. Eu mostrei na maldade. Beleza? Foi planejado na maldade pra você ficar lá. Caraca, eu preciso aprender muito esse JavaScript. Olha o que dá pra fazer com poucas linhas de JavaScript. Pouquíssimas. A gente tem 14 linhas. Combinando JavaScript e CSS, realmente dá pra fazer coisas mágicas. Lindas de saber. Carrosséis, mudabolantes, coisas que giram. Vral. Coisas que pulam na tela. Por isso que o JavaScript é tão gostoso e feliz junto com o CSS. Se você fizer tudo com JavaScript, fica meio triste. Dá pra melhorar esse código de JavaScript, beleza? É um código introdutório pra você entender que existe JavaScript, né? Inclusive, faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Olha lá. Faltou aqui, hein? Desculpa, esqueci o ponto e vírgula aí, né? A galera do ponto e vírgula aí, o fiscal de ponto e vírgula deve tá... Opa! Deve tá tudo doendo ali. Então, esse é o rolê, beleza? Eu queria te mostrar o básico e deixar você com uma curiosidade aí, feliz da vida. Show? Top? Então, só pra gente finalizar. Que eu quero finalizar aqui, ó. Nesse vídeo já pra você, ó. Esse vídeo já era o cutucão. Eu vou trocar aqui o texto pra baixo, né? Porque o nosso layout, ó, tá pra baixo. Então, eu vou só inverter aqui no HTML. Cadê o nosso texto? Ó, o texto tá aqui. Vou dar um ctrl-x no texto e jogar lá pra baixo da section do carrossel. Vamos ver se vai funcionar legal, ó. Já funcionou legal? Ah, esse aqui funcionou sensacional. Aí, ó. Já funcionou legal? Só tem que adicionar aqui, ó, do lado direito e do lado esquerdo um respirinho pelo menos de 100 pixels ali de cada lado, né? Então, a gente tem aqui, ó, no main description. Deixa eu pegar o main description. Vou colocar aqui, ó, um padding left de 100 pixels. Acho que a 5050 tá bom, na real. 50 e um padding right, opa, right também de 50px. Salvou? Volta ali no navegador, ó lá. Tá bonitinho. Então, terminamos essa sessão marota aí. Mais uma sessão finalizada, de forma bem feliz e tranquila, ó. Tá vendo? E o carrossel tá aqui, ó. Tá funcionando ali feliz, ó. Cheio de bug, cheio de bug. Você pode ir até o fim além, ó. Mas tá funcionando. É assim que a gente começa. É assim que a treta rola. Show. Valeu aí. Obrigadão. Desculpa fazer um vídeo longo. É realmente pra ser doloroso pra você. Eu quero que você entenda que estudar é isso mesmo. Tem que meter o louco. É o foco do curso. Não é JavaScript. É por isso que eu não me aprofundo em cada detalhe. Um curso de JavaScript é profundo. Em cada detalhe, bem explicadinho. Bem em cada ponto mesmo. Pra deixar você uma pessoa feliz e saltitante. Top. Então esperem ansiosos aí. Louco de JavaScript. Valeu. Obrigadão. E bora pro próximo vídeo. Partiu. Bora. E bora pro próximo vídeo. 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 E bora pro próximo vídeo.